Música Boas cabrões Hoje temos aqui uma caixinha Música Não tem nada Lixo Lixo Assassin's Creed O boost do Eivor E mais qualquer coisa Não sei o que Vamos ver o que é que traz cá Isto tem aqui Uma esferovite gigante Que eu vou tirar isto agora Sem lixar isto tudo Também convém Ok A caixa vai para aqui Agora Tirar aqui esta fita cola Ok E temos aqui o boost que eu vou já tirar para ver mostrado e para eu ver também já agora Ele Aparentemente parece que já foi aberto Está aqui com umas espalhas quaisquer mas vamos ver então Eu nem sei bem para onde é que é de agarrar isto Estou com um bocado de receita para tirar esta porcaria Pessoal Pou isto é pesado É pesado e não quer sair É pesado e não quer sair Isto tem que fazer graças Ok Aqui dentro não traz mais nada Espolo aqui virado para vocês. Aqui supostamente traz um código QR com um reward qualquer, não faço ideia o que seja. E eis o momento. Está aqui tudo sujo de cheiro ao dito. Brutal. E vocês ainda não viram a parte de trás e eu ainda não vi a parte da frente. Só limpar aqui porque está com um bocado de esferovite. Pronto, claro que agora vou ter que limpar isto um bocadinho melhor porque isto tem aqui bocadinhos pequeninos de esferovite. Mas basicamente então o que vem aqui é o Eivor. Não conseguem ver mais de perto os detalhes. E atrás, se calhar agarrar isto para baixo, tem o escudo que ele usa no jogo. E é isto. Tem aqui se calhar ainda um bocadinho de esferovite. Porreiro. Estava à espera que fosse um bocadinho mais podre porque pensei que isto era uma mera impressão digital. Mas afinal não. Isto tem aqui uma tampa. Ainda bem que não acabei antes de ver o que é que é. Muito fixe por acaso. É só uma tampa com a minha inscrição aqui por baixo. Não sei se conseguem ver. Pá, não sei para que é que serve mas... É um toquezinho bacana. E é isto. Não sei. Tchau, tchau.